Você vai ver um bom lugar, que não tem luz pra se enxergar Mas quem vai lá, vai namorar, é lá a toca do José Não se vê ninguém sozinho, só a, só dá, é casalzinho Ninguém enxerga o seu vizinho, que boa é a toca do José Vindo ao cinema ou a qualquer lugar comum Você vai achar a Tiaema ou qualquer um Mas o bom lugar que eu lhe falei, só eu que sei Ninguém vai ver a gente amar até doer Você fez bancada e diga sim, quem lhe mandou foi o bombim A porta abriu, você sumiu e viva a toca do José A porta abriu, você sumiu e viva a toca do José Vindo ao cinema ou a qualquer lugar comum Você vai achar a Tiaema ou qualquer um Mas o bom lugar que eu lhe falei, só eu que sei Ninguém vai ver a gente amar até doer Você fez bancada e diga sim, quem lhe mandou foi o bombim A porta abriu, você sumiu e viva a toca do José A porta abriu, você sumiu e viva a toca do José A porta abriu, você sumiu e viva a toca do José